Ela é professora, arte educadora e autora de livros para a infância. Escreve histórias sopradas pela natureza e ilustra com sementes, fibras e pigmentos vegetais. Com vocês, Luciene Prado, realizando a oficina Imagine com Sementes. Olá! Vamos brincar com a nossa natureza? Eu sou Luciene Prado, sou autora de livros infantis, histórias sopradas a mim pela natureza, que eu as ilustro com sementes, com fibras vegetais, com pigmentos naturais. E nessa história, Deusa e Semente Viva, a deusa faz as bonequinhas de mato no quintal. E o Gabriel, o irmãozinho dela, está aqui plantando banaleira, gosta de inventar com a natureza. Ele cria muitos brinquedos, como esse aqui, olha. Como esses. O que vocês estão vendo aqui? O que pode ser isso? Um ratinho? Um passarinho? Ou um peixinho? Um cavalo? Cachorro? Esquilo? Pode ser o que você quiser. E olha, com que material que vocês acham que eu fiz isso aqui? Hã? Não, 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 não. Esse aqui? Ah, hum. É caroço de manga. Acertou! Então, ó, feito com caroço de manga. Essa brincadeira aqui, foi brincadeira antiga nas ruas com os meninos. Chupavam a manga numa galerinha. Chupavam, chupavam, até deixar assim, ó, o caroço bem branquinho, pra fazer os seus bichinhos. Esse móbile aqui, olha, eu fiz com modelinhos variados. Costumo fazer só de passarinhos. Parecendo passarinhos. Mas aqui, olha só, quem é essezinho aqui? Um pintinho? Um passarinho? Olha as patinhas. E essezinho aqui, um ratinho, pode ser? Olha, o que será esse aqui? O que vocês acham? Hum, digam pra mim. E esse aqui? Outro passarinho? Uau, olha que peixinho formoso. Nadando. Quem mais? Ah, olha quem tá aqui na minha frente. Quem é essezinho aqui? Ah, um coelhinho. E até tem um morcego. Olha só que lindo. Esse daqui, eu coloquei um latex, olha, um elástico. E a gente pode brincar puxando, pode pendurar num berço, na cama, fazendo também de móbile. Pode brincar com um ioiô, puxar pela casa, brincar de pescar, de pescaria. E pode também assustar alguém. Nossa, dá muita brincadeira, hein? Então, vamos fazer um pra gente agora? Quem tem caroço de manga aí em casa? Será que você tem? Se não tiver, pede a mamãe pra comprar. Enquanto isso, presta atenção pra depois brincar. Então, olha, eu vou pegar um caroço de manga. Na verdade, eu tive uma ideia antes um pouquinho de filmar aqui pra vocês a brincadeira. Então, olha, eu já preparei um bico nesse caroço de manga. Esse aqui é um pinhão, tá? Que eu peguei numa praça, numa viagem minha. Mas vocês podem pegar uma palha, cortar no fornato, ou colocar uma sementinha de pinha, ou de flamboyão. Tá? Dá pra fazer biquinhos. E aí, outro dia, quando eu fiz uma outra filmagem, mostrando essa brincadeira com a natureza, do mesmo jeitinho que eu ilustro os meus livros, eu mostrei a vocês sementes variadas, muitas delas que nós podemos pegar na nossa cozinha. Vamos ver aqui um pouquinho mais? Olha, então aqui tem, ó, a semente de girassol, semente de maçã, de mamão que não tinha outro dia, de leucina, pinha, esse aqui é o tento carolina, chamado de falso pau-brasil também, o olho de gato, olho de cabra, milho que não estourou pipoca, a sementinha do melão, a sementinha do algodão caído da árvore, elas vêm grudadinhas. Dentro do algodão, olha, a gente retira e pode usar o algodão e pode usar as sementinhas separadas. Hoje também eu tenho aqui, ó, Lágrima de Nossa Senhora. Tem uma até pintadinha como olho, olhinho, porque nas minhas brincadeiras de ilustrar meus livros, eu experimento. E aqui tem de tâmara, que eu uso na minha alimentação, que eu faço alimentação viva. Então, adoço muitas coisas com tâmaras. Aqui eu tenho uma coisa diferente. Outro dia eu mostrei a pelezinha do grão de bico, mas hoje eu tenho aqui da lentilha. Quando a gente germina a lentilha, o grão de bico, o girassol sem casca, a gente tira a pelezinha, porque isso aqui é celulose e não faz tão bem o nosso organismo digerir. Ingerir, digerir. Aqui, ó, tem um pouquinho da de girassol, é, casquinha do girassol sem casca. Então, olha, essa pelezinha aqui hoje vai fazer parte da brincadeira. Então, olha só o que eu vou fazer. Pega cola, né, nós podemos ter como material cola, tesoura, é bom ter uma pinça, que às vezes você quer fazer uma coisinha diferente, detalhezinho, e também é legal ter um pouquinho de barbante, além das palhas. Aí aqui, ó, esse, eu já fiz uma pinturazinha com açafrão, aqui no meu, no meu, na barriguinha, tá, do meu bichinho. E aí, olha, vou passar muita cola aqui, vou deixar a barriguinha, que eu já fiz uma pinturinha nela, né, eu posso depois caprichar mais nessa pintura também. Então, ó, passei muita cola, não foi? Agora, olha o que eu vou fazer, olha só a bagunça, hein? E aí, opa, e enquanto tá ali pegando a cola, ó, eu posso passar aqui também, desse lado. Se vocês não tiverem a pelezinha da lentilha, não precisa exatamente fazer recoberto o corpinho, tá? Tem outros modelinhos, isso aqui é uma ideia, uma coisinha diferente, pra vocês verem que nós temos muitas possibilidades de criação. Aqui, ó, ficou um pouquinho falhado, eu posso colocar, pode ser papelzinho picado também, tá? Quem quiser fazer assim, né, como se fosse uma penugem. Aqui, na verdade, a gente tem que ter sempre paciência, nada de pressa, tem que esperar a cola secar. E aí, ó, vamos escolher um olhinho pra ele? Vão cair algumas, depois a gente pode completar. Vamos escolher um olhinho? Hum, qual vai ser a sementinha que eu vou colocar de olhinho? Acho que eu vou colocar um milho, que já parece um olhinho, ó. Ele, na hora que não estoura, ele queima, né, um pouquinho? E aí, olha, o olhinho tem que esperar secar, pra colocar do outro lado. Enquanto isso, vamos fazendo aqui, vamos escolher um rabinho? Hum, que tal esse aqui de rabinho? Olha, o que será que está aparecendo aqui? O que será? Qual que passarinho será esse aqui? E aí, o que que vocês acham? Hum, vou passar a colher aqui. Vou tirar o livro daqui. E aí, a gente pode apoiar. Posso colocar até mais. Olha só, isso aqui eu vou ter que segurar um pouquinho, com jeito, sem pressionar muito, pra não colar também meu dedo. E aí, o que que vocês acham? Vamos colocar uma asinha nele? Olha só, o que que pode ser de asa aqui? Hum, vamos pegar uma casca de cebola. Uma bem bonita assim, olha. Hum, colorido. Olha só, gente, que legal. Está bonito. Quem é esse? Quem vocês acham que ele é? Hum, pra mim, pra mim, ele é um girassol. Um girassol, hein? Hum, beija-flor. Estou pensando no girassol aqui, que eu estou com um girassol bonito. Um girassol, que eu plantei. E aqui, agora é isso, ó. É esperar secar. A gente pode colocar alguma coisa que dê uma, um peso. Um peso. Ele vai secar direitinho, a gente colocando alguma coisa pra segurar. Daqui a pouco ele está seco. Dedinhos sujos, é cola de escola. Tirou, ó. Sai tudinho pra continuar a brincadeira. Quando eu vou nas escolas, a criançada fica muito preocupada com isso. Ih, meu dedinho. Está melado, ó. E aí, a gente vai segurar aqui e esperar um pouquinho. Tem que esperar. Agora, ó. Já secou. E eu já completei o nosso bichinho. Vem ver, vem ver. Pertinho, ó. Eu coloquei essa asinha, né? Secou bem. Fiz a pintura com cola açafrão. Esse é açafrão. E esse aqui é páprica doce. Passei, tá? Passei cola e joguei o pozinho. Pra ficar bem fácil pra vocês poderem fazer sem precisar misturar com nada. Colei o outro olhinho. Coloquei as outras asinhas. E olha o peitinho pintado também com açafrão. E quem é esse aqui, gente? Quem é esse? Hein? Que boa! É o meu beija-flor. É um beija-flor com esse picão. Poderia ser um tucano também, né? Com outro rabo, um outro jeitinho da asa. Será que então pode ser o meu beijano? Meu tuca-flor? É o meu bichinho. É o meu beija-flor. Eu invento e crio do meu jeitinho com os materiais que vão me mostrando a sua natureza também. E olha, fiquei muito feliz de fazer esse com vocês. E quero dizer que, na verdade, essa brincadeira, eu já estou preparando novas ilustrações, brincando com vocês, do novo, da nova edição de Deusa e Semente Viva. Tá? Aí, olha, pra gente ver, esse aqui ficou bem trabalhadinho, né? Bem legal pra fazer com bastante tempo, a brincadeira vai longe. Mas vocês podem fazer assim, desse jeitinho simples, que é só botar o olhinho, botar um narizinho, uma boquinha, um rabinho de palha de milho. Além de pintar com esse material natural, a gente também pode pegar giz de cera e pintar, tá? Então, no caroço da manga, ó, o giz de cera pinta e você pode fazer desenhos também nele, tá? Completando, ou pintar todo, né? Fazer escamado, desenhar escamas, ó. E ele, então, pode ficar todo colorido com o giz de cera, tá? Do jeitinho que você quiser. E pode escrever. Pode escrever como eu tinha feito aqui, pra dar as boas-vindas a vocês, com as sementes. Aqui eu já pintei com o urucum, um batonzinho de urucum que eu tenho, tá? E aí, olha, enquanto secava o beija-flor, olha quem surgiu aqui também, ó. Viu? Eu já tinha começado a colar e aí botei o rabinho agora, o olhinho e a boquinha da sementinha de mamão. Que aí ficou um beijinho de peixinho mesmo, tá? Podem pintar a cabeleirazinha dele. E aí, ó, a criatividade é com vocês. Mas, eu tenho outras coisas pra mostrar. Porque eu havia prometido a uma galerinha judoca que acompanhou o outro vídeo de fazer um presente para eles, em especial. Mas, na verdade, é pra mostrar a todo mundo, a vocês todos, inspirar novas brincadeiras, novas formas de brincar. Então, olha só, esse daqui é também com o caroço da manga. É um boneco, não é? Mas, para o pessoal lá do Dojo Lacerda, é o Cecei. E o Cecei Lacerda gosta muito de tocar um violão. Olha só, ele toca o violão. Se fizer dois bonequinhos, inclusive, ele está com a faixa preta de Cecei. Vocês podem brincar de fazer as lutas do judô, tá? E ainda, ele tem um cachorrinho. Olha só o cachorrão, na verdade, que ele tem. E é o amigo, o inseparável dele, ó. O cachorrão, o amigão do Cecei Lacerda. Queridos, meus amores, fiquem com Deus. Essa brincadeira é pra vocês se divertirem, então, quero inspirar vocês a muitas brincadeiras com a natureza. Criando natureza interior. E saibam que vocês, crianças, são a inspiração da minha vida. Tchau. Tchau. Obrigado.